Galera, depois da revelação de Lily, Zangief e Kemi, que foram os últimos personagens a integrar o roster principal de Street Fighter 6 que vai ser lançado no dia 2 de junho, a Capcom ficou quieta por um tempo, mas recentemente, cara, eles anunciaram pra gente um Street Fighter 6 Showcase com 30 minutos lá pra eles poderem trazer pra gente algumas novidades acerca desse jogo. E é isso que a gente vai comentar aqui, cara, porque eles falam também de grandes anúncios ali no meio. E a gente vai levantar algumas hipóteses aqui do que pode aparecer, visto que os 18 personagens já foram revelados. Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Se você está curtindo a cobertura do jogo, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o mail.lo.net, para poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias e considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como acesso aí ao nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias, seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e também participar de sorteios exclusivos para membros. Caso você não possa, não tem problema, só assiste o vídeo até o final e deixa um comentário sobre o tema proposto aqui, que já ajuda demais o nosso trabalho. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, galera, o que que tá rolando? Nós tivemos aí, nesta última quarta-feira, um tweet oficial aqui da nossa querida Capcom, falando sobre o Street Fighter Showcase, como vocês podem ver. Eu tô com o link aqui de uma notícia lá do site Event Hubs, mais uma vez, com detalhes sobre o que está por vir aí nesse evento, com relação a anúncios e tudo mais, e quem também vai apresentar. Eu vou ler aqui pra vocês na íntegra, tá? E aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o tweet e especular sobre esses grandes anúncios que virão. Vamos lá. Com todos os personagens mostrados agora, imaginamos que Street Fighter 6 pode estar esfriando em termos de revelações e detalhes sobre o jogo. Mas, no final das contas, não é esse o caso. A Capcom acaba de anunciar o Street Fighter 6 Showcase para a próxima semana, apresentado por Lil Wayne, que é aquele cantor, rapper, músico ali e tudo mais, né? Acredito que muita gente conheça. Que promete incluir grandes notícias e anúncios. O evento Street Fighter 6 Showcase está programado para durar cerca de 30 minutos no total, conforme observado no post de anúncio da Capcom. E embora o texto não diga o que será incluído, o trailer nos dá algumas prévias. Trailer que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, que realmente teve um pequeno teaser aí pra poder apresentar esse evento pra nós. Alguns novos clipes do modo história World Tour do Street Fighter 6 incluídos na filmagem, que sugere que finalmente veremos um pouco mais do que a aventura terá a oferecer aos jogadores. E sim, esse é um dos pontos aqui que eu realmente tô bastante curioso, que eles devem mostrar aí, né? Focar mais nesse Showcase, porque justamente o World Tour, que seria aí o modo história, onde nós criamos nosso avatar, exploramos o mundo e encontramos os personagens do Street Fighter ali no meio. Nós temos poucos detalhes até então sobre como esse modo história vai funcionar, como é que ela será conduzida ali e tudo mais. O que a gente sabe é que a gente vai aprender os golpes desses personagens conhecidos aí da franquia e utilizá-los pra poder acessar certas áreas que até então, se a gente não tiver o golpe certo, né? A gente não consegue acessar. Então vai ser a oportunidade perfeita realmente pra eles poderem dar um vislumbre pra gente melhor de como é que vai funcionar esse World Tour e o modo história por si só, né? E aí meus amigos, continuando aqui ó, aparece por um segundo, mas eles também revelam o que parece ser uma roupa totalmente nova para Kimberley, que realmente a faz parecer pronta pra poder marcar tudo ao seu redor com tinta spray. O evento especial será apresentado pelo rapper Lil Wayne, embora provavelmente devemos esperar algumas aparições ali do diretor Takayuki Nakayama e do produtor Shurei Matsumoto, pra poder explicar mais sobre o que veremos. O Street Fighter 6 Showcase está programado para acontecer na próxima quinta-feira, 20 de abril, às 15h PT e a transmissão pode ser encontrada nas páginas oficiais e tudo mais. Nas páginas oficiais não, que vocês vão encontrar aqui no Meia Lua, porque a gente vai fazer a transmissão ao vivo ali com vocês e poder conferir todas essas novidades juntinhos. Com relação ao horário, pessoal, vocês estão vendo aqui que é 15h PT. Se a gente for no evento aqui deles, ó, que eu já até deixei separado pra poder mostrar pra vocês, ó, tá marcando aqui que vai começar às 18h30, embora aqui seja 15h, que no caso, convertendo pro Brasil, pelo que eu fiz aqui, dá às 19h. Aqui eles falam também, ó, que a Capcom realizará um pré-show oficial para o Showcase, também apresentado por Suzy the Sphere Hunter e pelo Girard the Completionist, às 14h30 PT, que aí seria às 18h30, como tá sendo mostrado aqui no canal oficial do Street Fighter, já com a conversão para o Brasil. E é claro que a gente vai estar ao vivo aqui, né, meus amigos, como eu acabei de comentar, por volta ali de 15 minutos antes do evento começar, pra gente poder fazer aquele aquece, falar sobre expectativas também e tudo mais, ao vivo ali com vocês, pra depois a gente conferir todas as novidades. E aqui embaixo, nós temos aí o famigerado Twitch também, ó, que eu já deixei separado aqui pra poder mostrar pra vocês. Acomode-se 30 minutos antes do Street Fighter 6 Showcase com um pré-show oficial com uma recapitulação de tudo sobre o Street Fighter 6. Eles devem apresentar pra gente tudo que nós já vimos até então de novidades sobre o game e tudo mais, antes de já virem jogando as bombas em cima de nós, entendeu? E aí, meus amigos, claro que eu deixei o trailerzinho aqui separado de anúncios desse Showcase pra gente poder conferir. Então, bora ver e a gente comenta um pouquinho relacionado aí a esses grandes anúncios que teremos, vamos lá. Ah, danado! Ó, coisa nova do World Tour, roupa nova da Kimberly. Cês viram ele falando ali, alguns grandes anúncios que vão ter ali no Street Fighter 6 Showcase. E esse é o ponto que tá intrigando tanto a mim quanto a galera na comunidade aí afora do Street Fighter 6, porque, como a gente citou aqui no vídeo, né, todos os 18 personagens do roster inicial já foram apresentados pra nós. E aí, o que a gente pode pensar em termos de grandes anúncios que eles podem fazer pra gente? Já estão tendo rumores aí há pouco tempo que nós teremos pelo menos mais um beta pra poder acontecer e que este seria um beta aberto. Então, esse pode ser um dos anúncios que eles vão fazer nesse evento, eu acredito sim que eles farão, porque na minha convicção eles precisam sim desse beta aberto com todo mundo jogando pra poder estressar os servidores ali no máximo antes do lançamento, pra poder fazer ali quaisquer ajustes que eles precisem antes do dia 2 de junho, entendeu? Se eles forem fazer, por exemplo, lá pro final de abril, eles ainda vão ter praticamente um mês pra poder mexer com essas coisas aí, ajustar lá e tudo mais, né? E aí, outra coisa que eu fiquei imaginando com relação a grandes anúncios é realmente sobre os modos de jogo ali, eles darem mais detalhes sobre o World Tour e apresentarem alguma coisa que a gente ainda não sabe que eles estão guardando ali as sete chaves, entendeu? Com relação a esse modo história, de repente algum outro menu que não foi apresentado ainda, talvez até mesmo eles considerem como grande anúncio o próprio Liu N, que vai hostear o evento aí, que vai trazer pra gente as novidades e tal Ele participar de alguma maneira no Street Fighter 6, dublando algum personagem, algo do tipo, mas assim, pra mim, tá? Na minha humilde opinião aqui, depois eu quero saber o que vocês acham também e pensam a respeito disso Eu caracterizaria como um grande anúncio eles já mostrarem pra gente mais algum personagem novo, entendeu? Porque assim, o jogo não foi lançado ainda, tá cedo demais pra eles poderem mostrar DLC Mas, pensando aqui com meus botões, cara, eu só consigo imaginar que um grande anúncio, como o próprio Liu N acabou de comentar aqui no final do vídeo, seria, sei lá, mano, eles já mostraram pra gente um vislumbre do Akuma Não digo nem mesmo gameplay, cara, mas sei lá, uma confirmação do retorno dele, um retorno de algum personagem clássico aí muito querido também da franquia Que vai chegar nesse primeiro pacote de DLC aí, depois que o jogo for lançado, então assim, eu imagino algo nesse sentido Além disso, eu não consigo pensar, por isso mesmo agora eu quero muito saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora O que vocês acham, cara, que vai ser apresentado pra gente ali de grande novidade, coisa que a gente ainda não viu Será que vai ser realmente o beta aberto aí mesmo que vai rolar e tudo? De repente eles estão considerando um grande anúncio por ser um beta mais estendido, por assim dizer, do que os outros que a gente teve, o beta 1 e o beta 2 Vocês acham que é o Liu N ali que pode dublar alguém, não sei Deixa aqui embaixo, pessoal, suas opiniões acerca disso, eu vou adorar ver E só lembrando, galera, nós vamos transmitir o evento completo aqui no Meia Lua na semana que vem, tá? Vai rolar o evento aí na quinta-feira, dia 20 de abril E nós estaremos aqui conferindo todas as novidades junto com vocês, beleza, galera? Então, deixa aqui embaixo suas opiniões sobre o que vai rolar Eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez, não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... Fuemos, meus amigos! Fui, meus amigos! Fui, meus amigos!